Aí pessoal, chegamos aqui em Belém do Brejo do Cruz, Paraíba, né? Olha aí, viu? Paraíba. E agora nós estamos indo aqui para a irmã Francimeire e chegamos aí com uma hora antes do previsto, né? Como a gente falou que a gente estava marcando uma previsão, a gente não tinha certeza. E vamos lá, vamos lá aqui em Belém do Brejo do Cruz, vamos ali nos encontrar com nossos irmãos ali, em nome de Jesus. Aí pessoal, chegamos aqui em Belém do Brejo do Cruz, aqui na Paraíba, vamos lá. Vamos ver ali a Francimeire, Olímpia, vamos lá, vamos ver aqui. Cuidado aí, cai. Aí, ó. Aí pessoal, achamos. Agora não se esconde mais não, que agora, né? É, gente, rapaz, ela me inveja. Aí, ó. Eita, apareceu aí, meu Francimeire. Tudo bom, minha filha? Apareceu o Francisco, como é que você está, meu filho? E aí, Gustavo? Gustavo, né? Augusto. Augusto. Aí, Vilmar. Viviane, Antônia, Francimeire, Francisco e o Augusto aí. Todo mundo aqui na benção aqui, Belém do Brejo do Paraíba. Chegamos aqui uma hora antes do previsto. Como a gente falou para vocês, né? Que a gente tinha uma previsão, mas... É, podia ser para mais, podia ser para menos. Estamos aqui, tá bom? Para a glória de Deus. Depois a gente vai mostrar mais algumas coisas para vocês aqui, tá bom? Em nome de Jesus. É uma... Aqui em frente é uma praça bem bonita. Aqui, ó. Uma praça, praça da igreja. Cidade pequena, bem aconchegante. E aí, pessoal? Glória a Deus. Estamos aqui em Belém do Brejo, na Paraíba. Belém do Brejo do Cruz. Estamos aqui na casa da irmã Francimeire, do irmão Francisco, né? Estão aí dentro. A gente está aqui no alpendre aqui da casa. Comendo aqui bolo de... Amêxia. Amêxia. Com café. Você não faz ideia como esse bolo é uma delícia, né? Olha, olha ali. O da irmã Luciana e da irmã Lu. Ai, está separado. Já vou mostrar aqui, ó. Pode filmar aí, Francimeire. Vocês? Posso filmar, irmão? Posso filmar aí? Pode, já. Vai. Ok, a irmã Francimeire aí fazendo queijinho assado. Já fez o bolo da irmã Lui e da irmã Luciana. Ah, tá. Vamos provar do bolo também, né? Pronto aí. Chegou aqui na casa da irmã. Está aqui para... Estamos lanchando aqui. Está aqui eles aqui, no quintalzão dela aqui. Azul, né? Pronto. Bem-seindo. Bem-seindo.